Nós estamos aqui desde o Instituto Invenio para dar início à nossa disciplina que se chama Gestão das Relações e Cultura Organizacional, que se compõe de oito aulas. Então, aqui nós estamos colocando da aula 1 e na aula número 1 nós temos um total de oito tópicos, de pequenos vídeos, onde vocês vão acompanhando a nossa atividade. Aqui, nesse curso de Gestão das Relações e Cultura Organizacional, eu gostaria de dizer qual é a minha formação e poder assim me apresentar. Então, sou engenheiro mecânico, mestre em tecnologia e desenvolvimento, doutor em educação. É diplomado também por esse curso do IES Business School. Sou professor e membro do colegiado e do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante do curso de Gestão em Tecnologia de Recursos Humanos. Diretor e fundador dessa consultoria e também autor desses livros de empreendedorismo, administração e planejamento estratégico, responsabilidade social e competência interpessoal, Jorge Lacerda, uma luminosa e mensagem de cultura, a universidade em discursos e narrativas de Jorge Lacerda, a cultura organizacional e virtudes fundamentais em outro livro junto com outros autores, e ética e narrativa no livro Justiça e Paz. Então, esses daí são alguns dos elementos da nossa atividade profissional. Nosso programa consta de alguns tópicos, a pessoa e necessidades humanas, as instituições sociais e o estabelecimento do indivíduo na sociedade, o fundamento de estrutura organizacional e comportamento organizacional, a comunicação na gestão de relações, motivação e clima e cultura organizacional, depois o outro aspecto é o desenvolvimento do clima organizacional e promovendo engajamento, e práticas e atividades de atração e retenção de talentos, e o oitavo, a administração do estresse. Dentro do departamento, por assim dizer, de recursos humanos ou de gestão de pessoas, um dos itens importantes para a capacitação de profissionais que vão trabalhar nessa área é o que nós chamamos de Employer Branding. O que é o Employer Branding? É o mesmo, ou marca empregadora. É a marca pegada da forma como lidamos na contratação, capacitação e desenvolvimento de talentos dentro da empresa. Então é o processo, e é nesse processo que nós vamos estar engajados, pensando na nossa atividade, que coordena todo o trabalho de organização, dos atributos de uma empresa, como proposta de valor aos seus colaboradores, e a promove no mercado, de forma a reter e atrair os melhores talentos para o negócio. Hoje nós sabemos que o Recursos Humanos, passa ou passou, já vem de algum tempo atrás até agora, tem uma função estratégica, de posicionamento estratégico, porque as empresas precisam pensar na sua atividade, quais são os nichos que ela vai atuar, quais são as áreas que ela vai inovar. E para isso é necessário a capacitação e o desenvolvimento de talentos dentro da empresa. E tem que ter também uma política interna e externa de como fará o desenvolvimento das suas pessoas para a retenção de talentos. Nós também sabemos que a gestão de pessoas é uma atribuição da área de Recursos Humanos, a gestão de talentos, que abrange várias funções, treinamento e desenvolvimento de pessoas, o Employer Branding e engajamento de colaboradores. E agora, também são atribuições da nossa área de Recursos Humanos, o desenvolvimento desse ambiente organizacional, da cultura da organização, e depois a forma de buscarmos colaboradores no mercado. Qual é a maneira de nós fazermos a seleção, a socialização, como é que se faz todo o desenvolvimento de cargos e gestão de carreiras dentro da empresa. E quantas vezes a empresa tem que mostrar um diferencial, não só pelo salário, mas também por aquilo. Por um lado, se ela é uma boa empresa, ela retém talentos e muita gente permanece na organização, porque ali ela aprende, ela coordena trabalhos, ela tem atividades desafiadoras, e tudo isso enriquece a profissão, melhora o seu próprio currículo. E também aquilo que nós chamamos de benefícios, que são necessários para os benefícios, que podem ser da área de saúde, benefícios para a família, benefícios de aposentadoria. E assim, tem uma série de elementos que vão ajudar, como, por exemplo, os cursos que a empresa subsidia e oferece para os seus funcionários. Então, nessa aula número 1, no tópico 1, nós só falamos do programa. Então, já no próximo tópico, que vocês assistirão logo a seguir, eu desejo para vocês as boas-vindas e sugiro que vocês façam um plano de estudo. Como é necessário termos um plano de estudo para que a gente atinja os resultados previstos para a nossa atividade. Então, boa sorte, parabéns por ter escolhido e entrado no nosso curso, e vamos agora seguir a sequência de aulas, de tópicos da aula número 1, que está prevista em 8 tópicos.